Essa aqui eu vou terminar com ela porque é a melhor de todas, melhor do que tudo que você falou Leandro, é essa é Eu falei não, 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 não Muito bem pessoal, hoje o clima vai ser de dar risada, assim espero, porque eu anotei aqui pérolas que eu já ouvi da musculação Já trabalhei em loja de suplemento, para quem não sabe, já fiz estágio em academia, então assim, eu já ouvi tanta coisa que vocês não imaginam E algumas, é bom que tem plateia aqui, para rir junto, tem umas que eu falo não, não existe a possibilidade de alguém ter falado isso E eu parei para fazer a lista, porque é tanta coisa, eu falei preciso parar para fazer, então eu anotei aqui, são 25, vamos lá Bom, a primeira, que eu anotei aqui, que era, putz, entrou um tiozinho assim, na loja de suplemento, mas tiozinho mesmo assim Aí ele olhou assim, viu aqueles potes de massa, tá ligado, aqueles potes de, aqueles potão de whey Aí ele olhou e falou assim, aqui é casa de tinta? Aí você falou, não, não Aqui é casa de tinta? Eu falei, não, não, tinta não vende, deve ter tinta pintada no rótulo, mas não, não Aí, entra um moleque novo, o moleque novo pega o pote, sabe aqueles potes de 5 kg, sabe aqueles baldão mesmo Aí eu falei, ó, isso aqui é bom para você ganhar massa muscular, é um hipercalórico e tal, né Aí ele pegou, balançou assim, falou, quantas cápsulas veio, eu falei, seu louco, não, não, não Não é de cápsula, isso aí não, isso aí não é de cápsula não, isso aí não é de cápsula não, não, imagina Puta, que pariu, velho Bom, clássica aqui, é direto gente lá É, quando tá a cotequeleira? Cotequeleira E era todo, vamos falar que era toda hora, mas aconteceu tipo umas 10 pessoas Me dá uma cotequeleira de brinde, eu falava, não, vou te dar um livro de português Uma vez um moleque veio e falou pra mim, Leandrão, se eu tocar uma e não gozar para aumentar o hormônio, eu faço isso? Eu falo, não, não faz não, gente O cara vai, leva no limite e fala, não, deixa aí, pra guardar o hormônio Puta, que, não pode ser verdade isso, cara Fala pra ele beber É, fala, bebe esperma, é capaz de beber, cara E tem uma, você fez me lembrar uma, digam A galera me leva a sério, né, porque vê o vídeo no YouTube e tal E aí uma vez um cara falou pra mim, ô Leandrão, o que é bom pra ganhar maçã? Só que ele era muito chato, cara Aí eu peguei e falei, brincando Falei, meu, casca de banana, não é a banana não, a proteína tá toda na casca mesmo No outro dia o cara voltou e falou assim, ô meu, como é que come aquele negócio lá, ruim pra caramba Aí eu falei, o que? Ele é a casca de banana, eu comi ontem uma casca, mas é ruim, cara Eu falei, não, 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 não Essa é uma extra, então, pronto É, o que o pessoal perguntava muito, o que você tem pra secar? Aí eu falava, toalha E pra definição, dicionário E pra dar um gás pra trincar? Aí eu falava, um botijão de gás Esse aí eu usava direto Outra, chegava um cara lá e falava assim, Leandrão Leandrão não, né? Olhava pra mim e tal, tava lá e falava, ô, pois não, o que você precisa? Você tem massa muscular aí? Quase que eu falava, tenho Tenho, mas tá em mim Mas eu entendi, eu falava, é a massa, aqui o pote de massa e tal Mas era engraçado Teve uma época que tinha o termogênico Que era assim Todo mundo queria o Lipo 6 Black Porque ele era proibido Então todo mundo, tem o Lipo 6, tem o Lipo 6 Aí chegou um produto novo na loja Que era o Lipo 100 Black Genial, brilhante Aí você falava, Lipo 6 Black Aí o cara, às vezes o cara pegava e falava, acho que deve ser Lipo 100 o nome Deve ter escutado errado, não é? E comprava, mexeu, vendeu pra caramba Não sei se existe até hoje essa porcaria Não, não pode a porcaria não, senão os caras me processam aí Bom, uma outra pérola também Acontecia muito Leandrão, tô cortando o carboidrato da dieta E não tô secando Eu falava, tá Mas tá, eu cortei tudo Não precisa zerar o carbo Mas pô, é estranho não perder peso O que você tá consumindo? Não, quando eu acordo, eu como dois ovos e cinco bananas Eu falava, não pô Mas pô Mas pô, mas é fruta, né? Fruta não é carboidrato Eu falava, não, gente Fruta é, principalmente banana Pô, já detectamos o erro, né? Pode parar já Padrão também, suco detox, né? Leandro, tomei um suco detox que é pra dar uma limpada no organismo Primeiro, tá sujo? Não, mas é pra desintoxicar Está intoxicado? Se tiver intoxicado, procure um médico Não tome um suco, né? Toxicidade mata, então, né? Mas o nome eu compreendo Realmente é um negócio que foi pra frente Padrão também Você já deve ter visto um monte Encher a barra Pega a barra do supino E bota um monte de anilha de cinco Assim, ó Cinco, dez Aí você vai olhar Tem tipo, quinze Mas parece que tem um monte na barra E o cara faz Pá, nossa Que força incrível, né? Bom, ia também direto na loja Malto dextrose Não, ou é dextrose Ou é malto dextrina Tem malto dextrose? Eu falava É, não vou ter esse produto aí Não tem nada similar? Não tem mesmo Não No caso não vai ter Queratina Você tem queratina aí? Você fala Tem, né? Não, aquele de massa muscular Não, queratina pra massa muscular Não Albumina Albumina Você tem albubina? Você fala Bobina Bobina Você fala Não, também no caso Não trabalhamos Trabalhamos só com Com idiotice Esse aqui Olha, meu Esse é foda Esse parece que é mentira Parece que é mentira Ah, que Whey você tem aí? Ah, eu tenho o Whey concentrado Whey isolado E o Whey hidrolisado Que é o Whey já quebrado Menores partículas e tal Você fala Whey hidrolisado Mas esse Olha Não, você fala Não Tô com vergonha de falar isso Caralho, não é possível Mas esse Whey hidrolisado É porque ele já vem diluído na água Você fala Da onde você tirou isso? Tipo assim Em vez de eu comprar o pó E botar a água em casa Não, ele já vem misturado Aí eu só tomo Não, não é isso Gente Não é isso Não é isso O hidrolisado não é o que vem misturado na água já Padrão Não quero ficar muito grande Como se o cara fosse acordar grande Do dia pra noite Olha Passa uma dieta Mas eu não quero ficar muito grande Relaxa Não vai acordar grande Do dia pra noite Se acordar Vou te estudar Porque me interessa Tem aquele padrãozão lá Que é o cara que demora duas horas Pra tomar um shake Vai ali no bebedouro E fica lá duas horas Pra tomar um shake E fica E bate aquele negócio Aquela punhetação E toma Toma essa desgraça de uma vez Um whey ruim desse aí É um bumi Negócio horrível O cara fica lá Pra mostrar pra todo mundo Que treina Claro Se precisar mostrar pela coqueteleira É porque o shake não está ajudando muito Isso já escutei muitas vezes O que você acha de eu tomar uma durinha Só pra dar um gás Tipo uma só Tipo eu estou voltando a treinar Só uma pra dar um up Não né Isso aí não se faz Mas essa daqui Olha Eu escutei essa pessoalmente E eu sempre tentava guardar comigo Algum tipo de piada Porque aí eu já falava piada na sequência Pra rir da minha própria piada Pra não rir da cara do cara Uma vez chegou um cara pra mim E falou assim Leandro A gente sabe que o GH é liberado Durante a noite Eu falei É Durante o sono é liberado Então um ambiente escuro Proporcia um GH maior Sim Mas porque o sono Fica de mais qualidade E aí ele falou assim Então tá Então eu vou treinar Libera GH Sim Então eu vou treinar no escuro Vou treinar vendado Fala Não é A linha de raciocínio É brilhante Se não fosse Aí eu quase que falei pra ele É Eu poderia concordar com você Mas aí seriam duas pessoas Falando merda Ai meu Deus Eu já não posso fazer isso não Eu não aguento mais Leandrão O HIIT é bom pra perder gordura E tal E não sei o que Eu vi na internet Eu falei Não sim Fato O HIIT é bom mesmo E como é que eu faço pra comprar isso aí Ele falou Não O HIIT é um sistema de treinamento Não é um produto Quer dizer O cara O cara é tão vagabundo É um cara que não vai perder gordura Porque tem preguiça de ler Então imagina de treinar O cara deu só o título O HIIT é bom pra perder gordura Vou comprar Não é Tá certo É o pensamento de um cara que tem dinheiro Uma vez isso aconteceu comigo Olha Sem brincadeira cara Que Hoje eu vou rir Mas eu fiquei com raiva Teve um cara Que viu num vídeo de não sei quem Não sei se foi do Não sei de quem que foi Algum famoso E o cara tava fazendo um exercício E ele dava tapa no músculo assim Agora o Diego ficou bravo Bati no microfone Dava tapa no músculo Eu falei Ah tá beleza Legal né Falei Idiota Tá bom Tá bom Fui fazer minha rosca concentrada No banco inclinado O cara veio e começou a dar tapa Meu bispos assim Aí eu fiquei olhando E falei Para velho Tá louco mano O que é isso velho Eu fiquei com raiva na época Porque sai fora Vai atrapalhar meu treino Nossa cara Só comigo Eu tenho imã Não é possível Os inimigos do treino Tinha um suplemento Que Esse suplemento vendia pra caramba Que era o Decaprotein E o Duron Mess Aí o cara falava Deca e dura Mas é uma Deca e dura Em suplemento Não faz mal Deve dar um Nossa Pior que isso aí vende E ainda chamava Tá de sacanagem né E ainda chamava No embalagem Tava escrito assim Serious Militar Training Treinamento Militar a sério Você fala Não A sério Não pode ser Com esse nome Tá de sacanagem Teve uma que até Já falei aqui Num vídeo Adiantado né Dos hacks de musculação Tá Se você não viu Esse vídeo muito bom E eu falei brincando Mas é uma pérola Que eu ouvi Que o cara falou assim Bom Eu quis terminar Com a minha ex-namorada E aí eu masquei Cara Falar de óleo de peixe E fui beijar ela Falei Que estratégia Olha De relacionamento Você entende Do resto Não sei Mas de relacionamento Né Floquinhos Vem cá E a última Essa daqui Cara Putz Essa daqui Diegão Vou até botar O celular de lado Aqui O Floquinho Está presente Vou dar um beijo Nele Essa aqui É verdade Cara Essa aqui Eu vou terminar Com ela Porque é a melhor De todas Melhor do que tudo Você falou Leandro É Essa é Fazia estágio Fui prescrever Um treinamento Muito bom Né E prescrevi Para o cara Um tríceps Mergulho Certo O cara Vem e falou Assim Leandro Como é que Eu vou executar Esse exercício Aqui Eu falei Não Você vai pegar Aqui Vai botar Dois bancos Ele também Chamado de banco Vai colocar E vai fazer Aquele Ah bom Eu achei Que tinha que ir Na piscina Dar um mergulho Não Ele falou Eu falei O cara Me passou um treino Que eu não consigo Fazer na academia A academia Não tem piscina Onde é que Eu vou mergulhar Eu falei Não Não Transformou O esporte Em carroceiro Bom pessoal Essa As pérolas Que eu lembro Deve ter mais Então vamos combinar O seguinte Pessoal Vocês colocam A pérola De vocês Que vocês conhecem Quantas vocês Tiverem Nos comentários E eu vou fazer Um segundo vídeo Lendo essas pérolas Para vocês Porque meu Fantástico Eu ri muito Gravando Eu espero Que você tenha rido Metade do que eu ri Gravando Se inscreva no canal Conteúdo sério Agora olha só Mudou o semblante Semblante De estudioso Semblante de campeão Semblante de estudioso Tem vídeo sério No canal também Fica aí Próximo vídeo Se inscreve no canal Clique em gostei Tem que clicar no gostei Porque se não fosse isso Não teria motivo de viver Se não fosse as pessoas Falando de idiotices Então agora mudou o semblante Ficou sério Vídeo no canal Se inscreve Deixa eu fazer A finalização Aqui na moral Se inscreve no canal Tem vídeo bom Tem vídeo informativo Tá Né Então É isso Eu não estou concentrado Eu não sei fazer Eu não sei fazer De engraçado Vai aparecer um quadrado De sugestão De algum tema Clique em qualquer um Que vai ter coisa boa Valeu Churrasco É um dia do lixo Ou não Porque afinal de contas É carne É proteína E coisas do tipo Então por que é dia do lixo Não estou entendendo Enfim Vamos primeiro entender O que caracteriza Um dia do lixo E o que é um churrasco Então um dia do lixo A gente vai entender Como alimentos não ideais Para a nossa dieta Os alimentos não É um dia do lixo A CIDADE NO BRASIL